Nesta edição, o programa TVDH fala sobre a mulher na política. Eu, Manina Aguiar, e a professora Andréia Trigueiro, educomunicadora, especialista em direitos humanos e coordenadora do curso de jornalismo da Unicap, recebemos a feminista e cientista política Cristina Buarque, doutora em antropologia e pesquisadora aposentada da Fundação Joaquim Nabuco. É cofundadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da Rede Norte e Nordeste de estudos e pesquisas sobre a mulher, relações de gênero. Foi a primeira secretária da Mulher de Pernambuco. Nos últimos anos, foi consultora nacional da ONU Mulheres. É especialista em políticas públicas na interface com feminismo, gênero, patriarcado, Estado e governança. Começa agora o programa TV Direitos Humanos. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco-NICAP de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. O Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Faz menos de um século que as mulheres conquistaram o direito ao voto no Brasil. Mais precisamente, há 92 anos, em 24 de fevereiro de 1932, o voto feminino passou a ser assegurado pela legislação brasileira. A vitória foi conquistada depois de mais de 50 anos de mobilização e luta dos movimentos feministas, que já reivindicavam o direito no final do século XIX, antes mesmo da Proclamação da República. Somente em maio de 1933, na eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, a mulher brasileira pôde, pela primeira vez, exercer o direito de votar e ser votada em todo o território nacional. Naquele ano, a médica paulista Carlota Pereira de Queiroz foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal na América Latina. Ela também foi a única mulher eleita para compor a Assembleia Nacional Constituinte de 1934. De lá para cá, várias lutas foram travadas para que outros passos fossem dados para continuar o avanço de nossa representatividade política. Mas, como esse caminho é cheio de obstáculos, ainda não conseguimos atingir os 15% de eleitas para poder mover a engrenagem da política. A deputada federal Maria do Rosário, do PT Rio Grande do Sul, postou em suas redes sociais que a conquista do direito ao voto no Brasil foi um passo fundamental à luta pela efetiva igualdade, pois abriu caminhos para ecoar nossas vozes. Ao longo da nossa história, temos aumentado cada vez mais nossa representatividade e ocupando espaços de poder, mas ela continua longe do ideal. Uma democracia de verdade precisa das mulheres na tomada de decisões, livres das barreiras e da violência política. Para transformar a política, precisamos de mulheres conscientes do seu voto e de muitas outras a nos representar para a conquista do direito à liberdade, à vida, à autonomia e uma vida digna. Afinal, democracia se faz com política, mulheres e direitos. E é com esse depoimento da deputada federal Maria do Rosário que nós saudamos você, Cristina Buarque, e a gente pergunta por que a importância do voto. Qual é o significado desses 92 anos para os dias de hoje? Primeiro, agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui com o André, com você, Manina, para conversar sobre um tema que eu adoro, que é mulher e poder, mulher e política. Então, o voto, dentro de uma democracia representativa, que é o nosso caso, ele é fundamental para você exercer a cidadania. Ora, se você não tem direito a voto, você não exerce a cidadania. A gente, por longo tempo, nós mulheres, não exercemos a cidadania, apesar de havermos brigado desde a Revolução Francesa, em 1787, por esse direito ao voto, à representação. Então, é muito importante a gente entender que o voto não pode ser transferido para outra pessoa. Eu não posso dizer, não, o seu marido vai votar, está tudo certo. Não, o meu filho já vota lá em casa, são cinco homens, e só eu, de mulher, não está mal que eu não vote. Não. E, principalmente hoje, eu acho que as mulheres estão muito conscientes hoje de algo importante, da sua importância, é importante, ela está consciente da sua importância no espaço público. Certo? Que esse espaço público, quando é uniforme, só homens, esse espaço público está completamente furado. Porque, inclusive, nós somos maioria, as mulheres são maioria. tanto do eleitorado, que já chegaram a 53% na última eleição, como na população. Então, o Brasil é um pouco louco, desculpe a expressão, mas assim, um pouco louco. Ele se apresenta a um Brasil real, onde as mulheres são 52% e mais um pouquinho por cento da população, e a representação dela é de 17%. Você fala que a gente, 17% na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas. Mas, quando a gente vai para o poder local, o município é 12%. Portanto, não atingimos, como você disse no seu texto, Bonina, 15%. E que isso vai rebater com o estudo da Drude, que é uma feminista e cientista política dos países nórdicos. Eu não estou lembrando direito qual é o país, mas é dali. E que ela diz que, abaixo de 15%, nenhum conjunto, nenhum segmento consegue representação. Em nenhum coletivo. Então, a gente continua abaixo, porque 12% dentro dos municípios, 17% na Alep e 17% nas Assembleias Legislativas em geral. E no federal, não nos dá a representatividade compatível com o nosso engajamento nessa sociedade. Eu nem vou falar disso agora, porque acho que já respondi falando muito. Mas a importância desse voto é a importância da democracia. Sem esse voto, sem a gente atingir os 53% de representação, ou por aí, em torno disso, essa democracia não é representativa. Ela não está representando. E quando a gente estiver assim, ela não está representando a população, a diversidade que temos. Se a gente for entrar por outros significados, por exemplo, qual é a população negra, qual é a população LGBT, qual é a população idosa, qual é a juventude, a gente vai ver mais disparidades ainda. E entender como é importante o voto das mulheres. E como é importante o que aconteceu nas últimas quatro eleições, que foi justamente a gente ter atingido o número de eleitoras. Está certo? A gente não tinha os 52% de eleitoras. Hoje em dia a gente tem. Compreendeu? Hoje a gente estava 20% de eleitoras. 1% de eleitoras foi subindo. Agora a gente tem, corresponde a nossa quantidade de eleitoras, a quantidade de mulheres na população. Eu acho que não sei se respondi, mas eu fiz um esforço. Cristina, você fala também desses avanços e dessa trajetória das mulheres na política. Quais são os reais obstáculos que as mulheres em particular enfrentam ao tentar entrar na política, a se candidatar? Eu acho que a gente pode tomar dois, para não falar muito, dois obstáculos. Um é a própria questão cultural histórica da formação do mundo ocidental, para não falar no mundo oriental, para não falar da afra, nada. Falando daqui, do Brasil, que é um resultado do ocidente. Ele não é ocidental, mas ele é um resultado do ocidente. Então a primeira coisa é que o Brasil nasce negando as mulheres. O Brasil nasce usando as índias como se fossem puros objetos. Usando as negras como se fossem puros burros de carga e de sexo. Então é uma história de 500 e tantos anos disso. Claro que já melhorou muito. Então esse é um elemento. Como é que o país vai se fazer representar por cidadãs ou por pessoas, indivíduos que são isso? Está certo? Como é que você vai dizer, ah, não, vou representar uma negra. Mas como? Essa história é muito pesada e ela pesa nas nossas eleições. Pesa diretamente nas nossas mulheres. Nós precisamos ganhar nossas mulheres para uma compreensão mais profunda. Esse é um. Dois, os partidos políticos. Não tem como eleger mulher com o partido político que nós temos. Que fazem todas as manobras possíveis e imaginárias. Da direita à esquerda. Para que as mulheres lhe sirvam muito. Trabalhem muito por eles. Ajudem muito. Mas a eleição não seja um cargo. Não é o seu espaço. Não é o seu espaço. Então, acho que esses dois são elementos fundamentais. E que a gente precisa conversar muito sobre eles. Acho que esse programa aqui é muito importante para isso. E vocês devem replicar até as eleições para a gente discutir muitas questões que precisam para as nossas mulheres. Andréa Trigueiro, você enquanto jornalista, como é que observa a relação da mídia junto às candidaturas das mulheres? E aí, como a Cristina falou nos recortes de gênero, raça, eu também queria ver esse teu olhar, essa tua visão. Tentar fazer um resumo aqui. A fala de Cristina é muito poderosa, com muitas informações. E aí, ao mesmo tempo em que ela fala da representatividade das mulheres na política, a gente também precisa de uma representatividade das mulheres na mídia. Não apenas como repórteres, mas em cargos de gestão, na editoria, no fechamento de alguns jornais e cadernos, etc. Porque aí o que ocorre? Eu vou lembrar um feito recente que foi quando a gente começou a discutir sobre dignidade menstrual. A gente teve muita dificuldade. É como se os homens não conseguissem entender as dores e as delícias pelas quais nós passamos. E isso afeta, sim, no resultado das coisas. Então, burocratizou, foi preciso as mulheres se movimentarem para poder extrair, arrancar do legislativo esse direito a uma dignidade menstrual. Nas redações não é diferente. A gente ainda tem muitas mulheres, mas nos cargos que decidem, ainda a maioria é formada por homens. E aí a gente tem uma mídia que também, muitas vezes, é machista, é misógina. Não consegue compreender a pluralidade e a especificidade de sermos mulheres. E isso acaba também afetando na nossa cobertura. Então, eu acho que a gente ainda deve às mulheres uma cobertura mais educativa, que forme politicamente essas mulheres. Não só para o interesse pela política, como também pela participação política. Porque a gente, às vezes, acha que a participação política é só votar. E, na verdade, não é. O voto é um momento importantíssimo, claro, mas a participação política é perene. Ela está presente antes, durante e depois das eleições. Por exemplo, a gente sabe como está se comportando a nossa candidata em quem nós votamos para vereador, por exemplo, ou vereadora. A gente tem acompanhado para ver como é que aquela deputada ou aquele deputado que a gente votou está exercendo o seu poder legislativo. Ou a gente apenas votou e deixou para lá. A maioria das vezes a gente votou e deixou para lá. Então, é um processo que a mídia ainda está com uma lacuna gigante em relação a trazer luz sobre a participação e a importância da participação da mulher na política em diferentes instâncias. Inclusive, na micropolítica do seu bairro, da sua cidade, da escola, do trabalho, da família. Porque política também é assunto para a mulher, não é só para homem, né? No próximo bloco, a reportagem de Rafael Negrão é sobre a trajetória política da primeira senadora do Estado de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão, do PT. Voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre a mulher na política. Agora, a gente acompanha a reportagem de Rafael Negrão. Tereza Leitão é pedagoga de formação, ex-sindicalista, teve cinco mandatos consecutivos na Assembleia Legislativa de Pernambuco, é filiada ao Partido dos Trabalhadores desde os anos 2000 e foi eleita em 2022 a primeira mulher senadora da história de Pernambuco. Ela iniciou a sua trajetória na política através do sindicato dos professores e professoras de Pernambuco. Eu conheci a política de forma mais efetiva na prática da militância através do sindicato. E eu conheci o sindicato no exercício profissional, nas lutas por melhorias salariais, por gestão democrática, por valorização profissional. E aí fui me apropriando, me integrando, depois me tornei dirigente sindical daqui do Estado Nacional, da Confederação dos Trabalhadores em Educação. E na militância sindical existem muitos diálogos com a militância partidária, embora sejamos independentes, partido é partido, sindicato é sindicato, mas há diálogos com os movimentos sociais e aí terminei por me filiar ao Partido dos Trabalhadores e me tornar deputada estadual. Eu tive cinco mandatos desde 2002, fui a primeira mulher junto com Cessa Ribeiro a ocupar uma vaga pelo PT na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A senadora revelou que a educação a levou a fazer política e que a política amplia os horizontes. A educação que me interessa fazer, que me interessou fazer a minha vida toda e que agora como parlamentar continuo fazendo, é essa educação que liberta, que promove a igualdade e para isso o sindicato sozinho não resolve. A sala de aula também é indispensável e amplia os horizontes, mas o exercício parlamentar, estar na política, ajuda em muita coisa que a gente não pode fazer na sala de aula, que a gente não pode fazer no sindicato, mas pode fazer se for deputada, pode fazer se for senadora, pode fazer se for prefeita, se for governadora, se for presidente. Então isso é de fato um movimento que a gente faz e quer que outras mulheres também façam. Tereza diz que são inúmeros os desafios de ser a primeira mulher senadora de Pernambuco e deseja que outras meninas e mulheres assumam esses espaços de poder, pois é na política que se define as nossas vidas. Realmente, ser primeira não é fácil. Eu fui primeira algumas vezes na minha vida, né? Eu fui a primeira mulher a presidir o sindicato, presidir o Sintep, fui a primeira mulher deputada, mas esse peso e essa responsabilidade de ser a primeira senadora da história de Pernambuco realmente, ao mesmo tempo que me gratifica, eu sou muito grata ao povo de Pernambuco por esse reconhecimento, por essa confiança, também nos enjo de responsabilidades. E eu penso sempre, Rafael, naquelas que vieram antes de mim, se para nós, em pleno século XXI, ainda é difícil, imagine as mulheres precursoras, as que nos antecederam, no século XIX, no próprio século XX, foi um século de grandes mudanças, né? Como deve ter sido mais difícil do que é para nós. E a gente sempre referencia e reverencia essas mulheres, e ao mesmo tempo a gente quer fazer as coisas de maneira que abra espaço para aquelas que virão depois de nós. Não vale a pena você estar nesse espaço se você não der condições para que as meninas, as jovens, as outras mulheres vejam em você uma inspiração para elas também quererem ser políticas, vereadoras, deputadas, estarem na política. Por quê? Porque é na política que se define a nossa vida. A senadora Tereza Leitão venceu uma disputa num cenário de ódio às mulheres, fake news e de um governo que cometia as maiores atrocidades com a população. Cristina Buarque, Tereza Leitão ganhou num cenário de fake news, de misoginia, e ganhou pelo Partido dos Trabalhadores. Como é que você avalia essa vitória de Tereza Leitão? E queria também que você comentasse como é que você avalia a participação dela neste Senado que tem os resquícios do bolsonarismo, do fascismo, da direita, que nega tanto os nossos direitos políticos às mulheres. Manina, como você é generosa, querida. Os resquícios, ali é um toço de bolsonarismo, sabe? Você é muito generosa, eu sei disso. Veja, Tereza Leitão tem uma bela trajetória, né? Ela tem uma trajetória política já dentro do sindicato e muito forte. E ela vai representar uma categoria, que é outra coisa que as mulheres não conseguem representar. Essas são as categorias. Ela vai representar uma categoria. Então, ela tem essa trajetória, ela faz, dá um salto na carreira dela política, porque ela não passou pela prova da deputada federal, entrou direto, foi para a deputância... O Senado. O Senado, diretamente para o Senado. E ela faz Pernambuco ter, pela primeira vez, depois de 90 anos do voto, ter direito a uma senadora. Então, é motivo de muito orgulho para nós. E também é interessante, Pernambuco, só um minutinho mais, é que nesse mesmo momento que ela se elege senadora, a gente vai para uma disputa com duas mulheres no segundo turno para governadora. E termina que tem que ganhar uma mulher, quando você nunca teve nenhuma prefeita de capital, né? Aqui, e a gente vai ter, então, isso. Então, eu acho que para nós, e para a Tereza também, né? Porque eu acho que a gente deve tratar nós e o indivíduo, é um momento de muito prazer, apesar desse horror todo em torno. Mas, da gente ter uma senadora, da gente ter uma governadora, né? Do ponto de vista do avanço do voto e das mulheres, é representante. Andréia, eu queria, a sua opinião também, cinco mandatas de deputada estadual. Essa trajetória dela proporcionou, digamos, uma pavimentação das relações com a mídia pernambucana e como é que a mídia pernambucana retratou a campanha dela? É importante lembrar que Tereza começa na vida política pública no sindicato. Aquilo que a gente falava no bloco anterior, a participação política das mulheres não se resume ao voto, que é importantíssimo, mas a algo maior. E aí, Tereza é um bom exemplo disso. Ela já representava os trabalhadores na educação. Então, a mulher que tinha aí uma visão sobre a educação de forma bastante estratégica, e isso ela leva também para as suas relações, né? Fora desse lugar de presidenta de um sindicato. Então, a relação de Tereza com a mídia, ela já acontece a partir desse momento em que ela se transforma na presidenta lá do sindicato dos trabalhadores. E a partir disso, como deputada, ela mantém aí um canal aberto de diálogo, mandatos transparentes, com portas abertas, sem fugir da imprensa, até porque a pauta de Tereza sempre foi muito transparente, a população tinha acesso àquela deputada de uma forma diferente, ela era mais acessível. Então, quando ela chega no Senado para a gente, como a Tereza falou, é um orgulho gigante, porque a gente sabe que a presença de Tereza no Senado nos enche de esperança de que as nossas pautas, as pautas das mulheres progressistas, elas vão chegar mais longe. A gente vai ter uma representante de uma boa parcela da população, que durante muito tempo esteve nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil e agora vai para um parlamento nacional. Então, para a gente, isso é forte, estratégico e motivo de orgulho. Só um adendozinho, e veja, a Tereza vem dessa trajetória, a Tereza começa uma trajetória também junto ao movimento feminista, que isso é um ganho das mulheres, daquelas que brigaram pelo voto, que foram as primeiras feministas, as cifragistas. E Tereza entra nisso, então ela chega no Senado muito completinha. Sindicato, feminismo, vida política, como é? Pautas sociais também, não é? Pautas sociais, então eu acho que é muito bom. No próximo bloco, teremos o quadro Fala, Povo, com Tarsis Xavier, que foi para as ruas perguntar, mulher, vota em mulher? Por quê? Vamos conferir as respostas dentro de alguns instantes. Fica com a gente! Estamos de volta com o terceiro bloco do TVDH, que nesta edição fala sobre a mulher na política. Agora é hora do quadro Fala, Povo, com Tarsis Xavier. O voto feminino foi introduzido no Código Eleitoral Provisório durante o governo de Getúlio Vargas, em 1932. Mas, só em maio do ano seguinte, na eleição para a Assembleia Nacional Constituente, a mulher brasileira pôde votar pela primeira vez em todo o país e também ser votada. Sabemos que é muito importante escolhermos mulheres que nos representem em cargos públicos, democraticamente eleitas, na esperança de que ações e políticas públicas sejam elaboradas e executadas a favor dessa grande parcela da população. O Fala, Povo de hoje do TVDH foi às ruas para saber. Você acha que mulher vota em mulher? Por quê? Sim, eu acredito sim que mulher vota sim mulher pelo simples motivo que todas as mulheres são capazes. Então, uma mulher votando na outra traz consigo a ideia, no caso, demonstra a realidade que a mulher é capaz, que a mulher é empoderada, que a mulher pode fazer aquilo que ela quiser. Então, eu acredito sim que existe essa votação. Acho que sim por uma questão mais de representatividade e própria cultura em si. Porque o homem não poderia saber o que a mulher passa, entendeu? No caso de representação cultural mesmo. Acho que sim. Mulher vota em mulher. E tipo, eu acho que, usando de um exemplo, eu, se estou organizando algo, eu prefiro passar, se eu precisar passar a liderança da minha organização, eu passaria para uma amiga, uma conhecida mulher, porque eu sinto que ela teria a mesma linha de raciocínio que eu para resolver aquilo, do que um amigo homem. Eu sinto que ele pensaria completamente diferente que eu e acabaria que não chegaria no objetivo que eu quero, sabe? Como vimos na reportagem, algumas mulheres votam, outras estão em dúvida. Cristina, eu lembro de certa ocasião em que você falava, enquanto rede do projeto Mulher e Democracia, convocando as mulheres para acreditarem no papel político das mulheres e votarem em mulheres. De lá para cá, elas começaram realmente a valorizar isso? O que mudou? Eu acho que as mulheres votam hoje mais em mulheres do que antes. e vão votar cada vez mais. Se você for tirar pelos países, a Islândia, por exemplo, que chegou que hoje a Islândia é um país em que são as mulheres que mandam. Elas foram crescendo e nós vamos crescendo também. Claro que vamos precisar bater forte nos partidos políticos para que isso aconteça. Porque como é que é descontextualizada essa questão? Os homens são maioria como candidatos, os homens são apoiados pelos partidos, os homens têm mais tempo de mídia, os homens têm mais tempo dentro da política, porque é que agora as mulheres vão tudo votar nas mulheres. Então, não é possível isso. Realmente, a gente precisa fazer dez programas desses, que estão aqui, entendeu? Discutindo muitas coisas que a gente não vai ter tempo de discutir hoje. Mas a gente precisa falar. A gente precisa falar porque a gente já está com 30 anos de experiência, de curso para as mulheres se elegerem, de fórum, de toda assessoria. A gente precisa fazer um balanço. Então, vamos para a academia, já que é para falar como os cursos de jornalismo trabalham esses profissionais que vão ser futuros formadores de opinião, em relação, inclusive, ao acompanhamento das candidaturas e mandatas de mulheres. Dentro da formação jornalística, a gente deveria se preparar para os temas diversos. Direitos humanos, por exemplo, é uma linha mestra dentro do curso de jornalismo. Se a gente lembrar que o Código de Ética dos Jornalistas diz que é dever nosso promover, na verdade, defender os preceitos contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, se a gente vai defender os preceitos, somos defensores de direitos humanos também. Então, a formação, ela precisa contemplar essa diversidade. E aí, quando a gente vai para o campo das mulheres, nós precisamos também estarmos representadas nas reportagens, nas matérias, não os repórteres falando pelas mulheres, mas as mulheres podendo falar por si próprias. Porque quem contou a história das mulheres durante muitos anos, muitas décadas, foram os homens. Assim como quem contou a história dos povos indígenas foram os colonizadores, quem contou a história dos povos negros foram os que aprisionaram essas pessoas. E aí, é preciso na formação que a gente tenha esse compromisso de permitir essa pluralidade e diversidade de vozes para que a mulher tenha a sua fala, a sua representação, a sua história contada de forma mais autoral mesmo e não sendo atravessada pelas questões do machismo, que infelizmente acomete aí uma série de homens. No próximo bloco, tem o quadro Educar para os Direitos Humanos. É quando as nossas convidadas respondem a uma pergunta feita por você, que acompanha o TVDH. A gente volta daqui a pouco. Estamos de volta com o quarto bloco do TV Direitos Humanos, que nesta edição tem como tema A Mulher na Política. Agora, Cristina Buarque e Andréia Trigueiro respondem a uma pergunta enviada por quem acompanha o nosso programa. É o momento do quadro Educar para os Direitos Humanos, com Álvaro Torres. Pernambuco elegeu em 2022 seis mulheres para a Assembleia Legislativa Estadual. O resultado representa 40% menos mulheres na Alep do que em relação à eleição de 2018. Em âmbito nacional, tivemos um crescimento. 18% a mais de participação feminina em cargos de poder. Entretanto, a taxa ainda segue muito baixa. Dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que em 2022 elegeu 302 mulheres para cargos no Congresso Nacional, Assembleias Legislativas e Governos Estaduais. Este é um ponto a se preocupar, uma vez que mulheres conquistaram ao longo da história o direito de assumirem cargos políticos em meio a tantos preconceitos e crimes. Como manter este estímulo e também o caminho de progresso destes direitos? No Educar para os Direitos Humanos de hoje, nós trazemos a pergunta da estudante de jornalismo, Janiele Azevedo. Olá, eu sou Janiele Azevedo e a minha pergunta é como criar estratégia para que mulheres visitam mais atrativas, visitam menos violentadas, que seja um espaço seguro, para que mulheres tentem se candidatem a ocupar esses espaços de tomada de decisão na sociedade. A gente agradece a Janiele Azevedo, estudante de jornalismo, pela pergunta. E aí, Cristina, o que responder a ela? Oi, Janiele. Difícil a sua pergunta, não é? Primeiro porque as mulheres, elas querem se candidatar. O que a gente tem é uma interdição, e isso é preciso ficar muito claro, porque geralmente se diz assim, ah, o tribunal eleitoral incentiva as mulheres. Mas o tribunal não precisa nos incentivar, precisa botar a barreira naqueles que são os partidos, que não nos deixam nos candidatar, que boicotam os nossos recursos, que boicotam a nossa fala. O tribunal tem ajudado, estou longe de dizer que ele não está ajudado. Mas eu quis trazer esse exemplo para a gente entender que não é uma questão de incentivo que está nos faltando. O que está nos faltando é o exercício do nosso direito de ser respeitado. E os partidos não respeitam. E isso é a grande estratégia, que eu convido você também para começar a pensar, como é que a gente controla esses partidos? Andréia, tem um aspecto importante que é a mídia que a gente tem hoje, ela trata da política partidária de forma muito restrita. Você abre o caderno de política de um jornal e vai ter ali 4, 5, 6 páginas da política partidária, quando na verdade a política é muito mais do que isso. E aí, veja, a gente precisa também que a mídia saia desse lugar restrito de falar da política apenas de forma partidária para falar de uma forma mais ampla. A reivindicação que Janelle faz é justamente, ela vai ao encontro dessa mídia que deixa essa lacuna. A gente não vê, por exemplo, matéria sobre mulheres que se candidataram, mas na verdade era só para cumprir uma cota. Elas não receberam recursos, não chegou a verba de fazer o panfleto, percebe? Você não tinha uma estrutura partidária que te garantisse botar a tua campanha na rua. São muitos relatos, mas cadê esses relatos na mídia? Quando a gente fala de política no caderno de política, a gente não está falando, por exemplo, dessas barreiras e desses desafios que as mulheres enfrentam na hora em que elas conseguem ser candidatas. Porque a gente tem uma maioria de homens candidatos e uma maioria de homens que se alegem também. Então a gente, lá no início de tudo, a gente precisa... Sabe quando a gente dá a largada atrás, alguém já largou na frente? É assim que as mulheres partem para as suas campanhas eleitorais. A gente precisa que as mulheres ganhem aí a estrutura necessária porque elas partam nessa corrida de igual para igual, junto com os homens. Afinal de contas, nós temos ali a mesma quase, a mesma quantidade, somos uma maioria pequena, mas ainda somos maioria e temos esse cenário de não investimento nas candidaturas femininas. Então tem algumas campanhas, eu voto em mulher negra, meu voto é feminista, você tem campanhas de mulheres que se organizam politicamente para também quebrar um pouco essa barreira, fazer com que as mulheres compreendam como sair dessa ratoeira. Parece aquela roda gigante que o ratinho fica ali rodando, rodando e não sai do lugar. Então as mulheres precisam sair desse lugar e brigar pela efetivação dessa participação com estrutura para ganharem eleições. Cristina, quer complementar? Não, eu acho interessante isso que a Andrea fala e para ter uma ideia disso, que não tem recurso, que não são respeitadas as regras do jogo eleitoral com relação às mulheres, é que o número de candidaturas de mulheres a vice-prefeitas praticamente dobrou. Mas dobrou por quê? A mídia não toma conta disso. Dobrou porque os 30% de recursos, ela estando na chapa do Câmara, ele vai pegar o dinheiro. Então isso é o partido de novo. Então a questão da representação política é seríssima. Nós mulheres chegamos a fazer um ciclo de tudo. Entramos no legislativo, criamos secretaria de mulher em todos os níveis. Entramos no legislativo, criamos coordenadorias. No judiciário criamos coordenadorias, fóruns, nas empresas, em todo canto. E essa coisa amarrada na representação política. Então realmente a gente precisa cuidar de estratégias, depois de ter feito 30 anos de experiência, de cotas, de cursos, de tudo. Bom, depois do intervalo tem o quinto e último bloco desta edição do TV Direitos Humanos. Daqui a pouco a gente está de volta. Chegamos ao quinto e último bloco do programa TVDH. Nesta edição, fala sobre mulher na política. Para isso, contamos com a presença da professora Andréa Trigueiro, educomunicadora, especialista em direitos humanos e coordenadora do curso de jornalismo da UNICAP. E Cristina Buarque, feminista, cientista política, doutora em antropologia e pesquisadora aposentada da Fundação Joaquim Nabuco. É cofundadora do Fórum de Mulheres de Pernambuco e da Rede Norte e Nordeste de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher e Relações de Gênero. Foi a primeira secretária da Mulher de Pernambuco. Nos últimos anos, foi consultora nacional da ONU Mulheres. É especialista em políticas públicas na interface com feminismo, gênero, patriarcado, Estado, governança. Não poderíamos terminar o programa sem falar sobre o golpe sofrido por Dilma Rousseff, primeira mulher presidenta do Brasil, eleita por duas vezes, mas que no segundo mandato sofreu um duro golpe e foi destituída do cargo. Em discurso, após a votação no Congresso Nacional, ela afirmou que o golpe não era contra ela, mas contra o povo brasileiro. Bom, e a gente pergunta a você, Cristina Buarque, qual é, nesses 92 anos do voto feminino, da mulher na política, qual é o significado e a representatividade de Dilma Rousseff para essa trajetória? Eu acho que a representatividade de Dilma foi muito interessante. No mesmo momento em que ela governa junto com a Angela Merkel, as duas eram as líderes, as mulheres líderes dos grandes continentes. dos dois continentes. Não tinha outra liderança maior do que Dilma no continente sul-americano, naquela época nem havia maior liderança política no continente europeu do que a Angela Merkel. Agora, o que aconteceu com Dilma? Porque se eu falar com Angela, eu vou demorar muito, mas eu quis mostrar isso para a gente ler. O que aconteceu com Dilma? É o que tem acontecido. O mundo inteiro e o Brasil também vive uma crise de desdemocratização. Se tenta desdemocratizar tudo o que já foi feito. E como é que a gente vê hoje, qualquer pessoa que está me vendo, também vê na televisão o quanto o governo é obstruído. Se faz obstrução o tempo todo e na Dilma chegou ao auge da obstrução. Foram obstruindo, obstruindo, ela não pôde governar, não pôde até tirá-la de dentro porque ela resistia, porque ela tinha maior dignidade. Foi um golpe ao Brasil, foi um golpe no nosso Estado Democrático, mas foi um golpe em nós, mulheres. Tanto é que quando o seu Bolsonaro vai assumir depois e o seu Temer, o que é a primeira coisa que eles fazem? É desarrumar a Secretaria de Política para as Mulheres, o Ministério das Mulheres, as verbas, tudo. E entra essa campanha contra gênero, que gênero é isso, que é ideológico, que é não sei o que, é psicológico, é psicodélico, tudo que você queira. Elas botam lá dentro, sem entender nadinha do que está dizendo. Então, a importância de Dilma e a importância de restaurar o papel que Dilma tem para nós brasileiros, não só para nós brasileiros, para nós brasileiros, e para nós brasileiras, como uma pessoa que foi martirizada. Atirizada. Aí foi. Está certo? Ela não cometeu nenhum crime. Tanto é que não tiveram coragem de caçar os direitos políticos dela. Ainda bem que não caçaram, mas foi por falta de coragem. Porque eles gostam de fazer isso. Então, a gente está nesse momento de chamar a Dilma para a cena, certo? Para a cena de novo. Dizer, está falando aqui, acho ótimo, vamos para outro programa, fala da Dilma de novo. Mostra que ali foi um crime. Cometeram um crime contra a democracia e cometeram um crime contra as mulheres e cometeram um crime contra a Dilma. Acho que isso... Não sei, acho que falei demais, me entusiasmei. De maneira nenhuma. Andréia, eu queria até que você também falasse sobre a representação de Dilma durante esse período, justamente que estavam retirando, colocando todos os obstáculos para que ela governasse. Para não governasse. Para não governasse. Nesse episódio da Dilma, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi quando ela foi, diante de um congresso, fazer a própria defesa. Aquele Olímpio das Mulheres foi um bálsamo, uma injeção de ânimo, que apesar de toda a injustiça que a gente estava vendo acontecer ali naquele momento, ela tinha uma força que estava além dos fatos que estavam postos. Então, como mulher forte e corajosa, a Dilma realmente foi uma lição para a gente, especificamente naquele momento. E é importante lembrar também, Manina, a professora Patrícia Paixão, pesquisadora, professora durante um período da UFPE, etc., ela fez muitas pesquisas sobre o discurso da mídia sobre Dilma e sobre a Cristina Kirchner, na Argentina. Comparativos de capas de revistas, de manchetes, de jornais, etc. O quanto, infelizmente, a nossa mídia martirizava, como a Cristina falou, e ao mesmo tempo estigmatizava, como se Dilma fosse uma mulher estressada, descontrolada, que não tinha amigas, braba. Eu te pergunto, qual mulher chegou ao lugar que ela chegou sem ser braba? Não é possível, né? A gente não ter... E qual homem chegou sem ser brabo? É, mas o homem aceita a brabeza. A mulher é um defeito, né? Como se fosse um defeito. Então, Patrícia contabilizou e fez aí uma análise quantitativa e qualitativa das aparições da Dilma durante esse período do governo dela na mídia e percebeu e mostrou e analisou o quanto nós fomos cruéis. A gente, enquanto mídia, foi cruel com a Dilma, contribuindo para uma visão da opinião pública bastante distorcida da pessoa de Dilma. Não só ela aqui, mas as mulheres, de um modo geral, quando estão em cargo de poder e que desagradam, quebram estigmas, perfuram barreiras, etc. Elas não são muito bem vistas por uma ala conservadora da nossa mídia. E com Dilma, infelizmente, não foi diferente. Bom, nós já estamos encerrando a nossa programação, mas eu queria que você, Cristina Buarque, dissesse, convocasse mais uma vez as mulheres para acreditarem em votar, inclusive nesse ano que é eleitoral, votar em mulher. Eu vou dizer, as mulheres me convenceram que deviam votar em mulher e agora eu volto com o convencimento que vocês me deram. Nós nos convencemos, tem muita gente antes da gente falando disso, entendeu, Manina? Então, eu acho que há um progresso entre nós de votar em mulheres. Há um progresso e vai haver mais nos próximos 10 anos, verás. Votar e acompanhar o mandato, a mandata, para entender se aquela pessoa continua cumprindo ali as promessas que te fizeram votar nela e se está tudo certo, porque senão a gente também pode mudar o voto. E se não cumpre, por que não cumpre? Essa é uma questão que precisa também ser dita. Nós queremos agradecer a você, Cristina, por ter aceito o nosso convite. Agradecer também a professora Andréia Trigueiro. O TVDH é uma iniciativa da Cátedra Unesco UNICAP de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido por estudantes de jornalismo do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação, o Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais Sem Terra, o MST, o Centro das Mulheres do Cabo e o Centro de Cultura Luiz Freire. Acompanhe a gente nas redes sociais e traga sugestões. Anota aí, programa tvdh.unicap. Estamos também no YouTube, nos canais Jornalismo Unicap e Cátedra Dom Helder. Agradecemos pela companhia e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto